Agora o último assunto que eu quero trazer para comentário da live nossa de hoje da análise do GP de Abu Dhabi que correu também nas mídias sociais que a Fórmula 1, estou lendo aqui do Motorsport Fórmula 1 anunciou categoria totalmente feminina para 2023 visando mais oportunidades para as pilotas femininas chegarem ao ápice da corrida e o Sebastian Vettel chegou a inclusive dar uma entrevista para a Mariana Becker falando que ele vê isso como importante e que na Fórmula 1 a exigência física a mulher tem plenas condições de competir com o homem em relação à Fórmula 1 que a exigência física não altere nada a mulher entra com a mesma capacidade que o homem mesma limitação para poder correr com o carro de Fórmula 1 vou conversar com você Laura sobre essa notícia, o que você achou sobre tudo isso? Eu acho fantástico até vou ressaltar, eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando que a Fórmula 1 não é um esporte masculino ela pode ter os dois gêneros no caso mas claro, faz muito tempo que não tem até a Suzy Wolf, mulher do Toto foi piloto reserva, não chegou a correr mas foi piloto reserva enfim, teve outras cinco que realmente chegaram a disputar e esse foi um dos vídeos mais assistidos e mais comentados onde muita gente disse que mulher não teria capacidade que exige demais enfim, eu sei que exige demais mas vamos tentar vamos dar aquele passinho deixar de lado essa história de ai, não consegue para só ver se consegue e eu acho que essa categoria ela é essencial e é muito importante até pela W Series ela ter encerrado a temporada antes por falta de verba, enfim eu acho que essa categoria da Fórmula 1 acaba sendo um caminho até mais curto para a gente ver mulheres no grid seja como piloto reserva seja como piloto titular nos próximos anos então é um passo, eu acho, histórico e muito importante para que realmente as mulheres possam pelo menos tentar se não der certo não deu, ok a gente realmente não consegue juntar numa mesma categoria e ok, está tudo certo não, eu acho que tem condições tem condições eu acho que a tentativa é o que que acontece? tem que ter igualdade de condições se você prepara um piloto seis de sete anos de idade de igual para igual se você prepara um piloto desde sete anos no kart a moça tem que estar também desde sete anos no kart porque senão nunca vai equiparar e aí não é por limitação física é por limitação de treinamento é um piloto que começa a carreira com sete anos e a moça vai começar a carreira com quinze com dezesseis é aí realmente não há igualdade de condições trazendo igualdade de condições tem plenas condições mas a gente ter vários pilotos femininos aí no grid da Fórmula 1 eu penso da mesma forma que o Sebastião Vettel deu na entrevista qual que é a sua opinião e o Gleidson bom, eu acho que a categoria vai ajudar mas ela não resolve o problema porque a W Series já foi criada para isso e a W Series naufragou justamente pela falta de interesse de patrocínios o pior é que eu estava até conversando com algumas meninas a galera não assiste a W Series é uma categoria que não é uma pera e não é por questão de ser meninas pilotando é porque a divulgação da categoria ela é muito largada comparado com Fórmula 3 Fórmula 4 Fórmula 2 eu acho que o que seria o ideal seria ter um programa de academia de pilotos onde as equipes teriam que colocar de forma obrigatória eu não sei ter algum incentivo para colocar uma menina na academia de pilotos que eles fazem com pilotos desde os 13, 14 anos eu acho que seria mais válido porque você criar uma categoria por exemplo as meninas da W Series eram equivalentes à Fórmula 4 a Jamie Shedwick que é a vencedora da W Series ganhou 2 ou 3 campeonatos ela já está com 24 anos 3 campeonatos ela já está com 24 anos ou seja a W Series é equivalente à Fórmula 4 com 24 anos nós temos tínhamos até esse ano Leclerc, Verstappen Mick Schumacher nessa faixa de 23, 24 anos pilotos que já estão na Fórmula 1 ter uma academia de pilotos seria mais interessante porque a própria Shedwick vai competir na Indy Lights já está quase acertada para ser piloto da Indy Lights que é a categoria de base da Fórmula Indy e a Fórmula Indy já teve vários pilotos na categoria nós tivemos a Dênica Patrick que já correu lá e a Tatiana Calderon que inclusive está na Fórmula 2 competiu nas últimas provas ela fez algumas provas na Fórmula Indy então assim eu acho que tem que ter categoria mas depois tem que jogar as meninas para cima não adianta deixarem elas presas ali numa Fórmula 4 feminina e elas ficarem estáticas ali para sempre tem que ter alguma coisa para ir para a Fórmula 3 ir para a Fórmula 2 porque por exemplo a Tatiana Calderon ela não é uma piloto muito boa comparado com a Shedwick que é uma piloto muito maior do que ela a Calderon ela está na Fórmula 2 está indo muito mal diga-se por passagem mas ela ficou num hiato muito grande ela saiu da W Series foi para a Indy e foi para a Fórmula 2 então assim os passos são muito errados eu acho que a Fórmula 1 tem que repensar melhor isso e pô incentiva cada equipe ter uma menina na sua academia de pilotos que aí eu acho que vai ser interessante que aí vai ter igualdade de fato enquanto as meninas ficarem competindo só entre elas elas não vão poder competir com os homens elas vão ficar num mundo próprio que eu acho que não é legal bota todo mundo na mesma roda e deixa competir a categoria é boa mas depois disso tem que fazer elas subirem para a Fórmula 3 eu acho que é importante isso que tu falou até comparar com a questão do futebol que os times para participar da Libertadores foram obrigados a terem uma categoria feminina e eu acho que condiz com essa em série dentro da tua academia de pilotos uma mulher e daí tu tem o direito de competir no grid se tu não tiver excelente excelente exemplo alguma coisa nesse sentido excelente exemplo assim acho que você agora Laura matou a charada aí com esse com esse exemplo da Libertadores eu acho que encaixa perfeitamente o que é importante ter como eu disse também no meu comentário é igualdade de condições em igualdade de condições eu vejo o piloto feminina competindo com totais condições sem nenhum tipo de limitação com os pilotos masculinos que já estão no grid mas tem que ter igualdade de condições é o que o Egleyson falou 24 anos 24 anos já tem tinha o Verstappen há pouco tempo atrás tinha o Leclerc né então realmente eu também penso dessa forma